Sua rotina tem espaço pra tudo. Sua vida, modo ON. Chegou ao Brasil a linha completa de refrigeradores Midea. Alta tecnologia e soluções modernas. Na medida certa para o que você precisa. Com espaço pra tudo. Paredes mais finas que aumentam o espaço interno, sem ocupar mais espaço na cozinha. Super economia. Alta eficiência na refrigeração, com mínimo consumo de energia. Em um design sofisticado, pensado pra fazer parte da sua rotina. Plataforma moderna com soluções inteligentes para o seu dia a dia. Sinta-se bem em casa. Midea. Música